Shhh Tá, agora é só ligar a fonte da energia do ôhade e iniciar o protocolo de interface gráfica Boa! Boa, agora clica a ficha do tour Poxa vida, é PDF, não dá pra editar Então o que a gente faz? Posso te dizer? Ah, eu quero mais! Isso é um pão de preta. Ah, parabéns! Há aqueles pontos bolezinhos! Sério? Ah, que grão de gastrana! Olha quanta grão! Ah, e vocês estão fazendo um pão de gastrana. Se vocês estão afim de mais trabalho, eu tenho muito mais pra vocês. Esqueceu um. Pode ser, mas o preço aumentou. Agora são 20 pontos bolsinhos invisíveis. É... pode ser. Ideias adiantadas, o resto na entrega, não somos otários. Tá bom, beleza. Vocês sabem negociar. O que foi isso? Potei o dinheiro na minha calça invisível. Tá, ok. Meu pai quer que cuidem da grana dele. Hum, fala mais. Não é nada demais, é só tirar as ervas daninhas. Hum, fala mais. É, só isso. Ervas daninhas. Fala mais. Não dá pra ser mais claro que isso. Fala mais! Fala menos! Ok. Tá fazendo o quê? Matando ervas daninhas. Essa brincadeira explicou 6 meses que queria que a gente cuidasse da grana, não que expulsasse. Ué, ele não especificou que queria que ele crescesse de novo. Verdade. E você deu muita oportunidade pra ele ser mais especifico. Vem, pô. É só isso que ele funciona. É só isso. Acho que precisava de medo. Na verdade, então vamos grana. Por queshapedou o dinheiro lá na grana? Você conseguiu voltar a trabalhar? Estou sendo atacado aqui. Uau, cara! Como conseguiu a pessoa escolher ficar ótima? Não interessa. Gente, eu preciso que passe em cera no meu pai. Ah, o cara dele, não foi mal, eu tô nesse jogo há 38 horas, tô começando a perder a minha módica lental. Quê? Você se perdeu, vamo lá. Não leva mal não, mas é esquisito pedir pra depilar um carro. Não, minha gente é pior, não é gerência. Desculpa, isso pode doer um pouco. 49 e 50. Cara, você tá legal, tá parecendo um seriça em casca. Eu não sei como você fica tomando café, almoço e jantando uma máquina automática, mas eu tenho mais trabalho pra vocês. Eu acho que já tem bastante dinheiro invisível, valeu. Talvez, mulher, que ideia é quando ferem isso aqui. Precioso. Aham, só a questão. O que é isso? Caixa invisível. Aham. Dá licença. Aí, acabou. Bate aí. A gente quer trocar os pontos bonzinhos. Desculpa, pode repetir? Não vai ser possível. Quê? Por quê? Usei o cartão de crédito dos meus pais pra comprar coisas no jogo, vocês pra fazer as tarefas e pedi adiantados nos pontos bonzinhos. Mas acabei perdendo o controle, fui enganado pelaquela treca e comprei todos os itens possíveis do jogo. Quanto você gastou? Números que ainda não aprendemos na escola. Ué, inventam pra gente ter uma ideia. Um, dois, um quadrilhão de dólares. Mas e os pontos invisíveis que você deu pra gente? Não existem pontos bonzinhos. Eu troquei os verdadeiros por ar puro e vento. Gente, esse daqui é o meu namorado animatronic, que é o Foxy e o Freddy. E é que eu tô fazendo ele. É um tutorial bem básico. É que, desculpa se eu não falei nada, entendeu? É só você seguir o tutorial que eu faço. Tá? E eu tô pensando no nome dele. Então, tchau, tchau, valeu. Foi, tchau.